Trabalhadores das estatais pagam por rombo e fraudadores como Lehmann e Paulo Guedes são premiados. O ex-ministro Paulo Guedes, quando o assessor de Bolsonaro, deu rombo bilionário nos fundos de pensão. Mesmo já sendo investigado, virou ministro da economia de Bolsonaro. O assessor de Guedes, Esteves Colnago, também deu rombo de 5,5 bilhões de reais em fundo de pensão e foi promovido pelo chefe Paulo Guedes. O trio Lehmann, Sucupira e Teles deram rombo inclusive em fundos de pensão e mesmo assim conseguiram comprar a Eletrobras. Afirma Luiz Nassif, aspas, Eletrobras é questão de segurança nacional e não pode ficar com os golpistas das americanas, fecha aspas. Já os trabalhadores das estatais, da Caixa, Correio e Petrobras pagam por rombo nesses fundos trabalhadores dos quais são mantenedores e nunca foram gestores. Só no Espírito Santo são 8.200 trabalhadores a pagar. Na Petrobras, ativos e aposentados pagam com no mínimo 13% de seus salários e de forma vitalícia. Chegamos a conseguir na Justiça 310 liminares que parrariam esses descontos, mas foram caçadas pelo STJ em 2019. Eles armam, os trabalhadores pagam e o PT leva a culpa. Tanto que Bolsonaro, em setembro de 2022, cita rombo no Postales para atacar PT e Lula. Tudo isso aconteceu com a colivência da Lava Jato, que investiga Petrobras, e a Greenfield, que investiga os fundos de pensão. Investigam ou querem entregar as reservas dos fundos de pensão de mais de um trilhão de reais para os bancos privados, como propôs Bolsonaro. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.